Olá, bom dia! Olá, tudo bem? Tudo bem, sim. Eu vim para o meu primeiro dia como jovem aprendiz. Claro! Bom, uma coisa importante que você deverá saber. Primeiramente, aqui está o seu uniforme, que você vai estar utilizando ele nas suas atividades práticas na empresa e também nos seus cursos no IPAC. Nossa, que legal! Que bonito, hein? Né? Agora eu vou estar te explicando sobre o seu calendário. Calendário? É, aquele que você recebe assim que você assina o seu contrato. Lembra? Ah, sim, lembro! Pois é! Aqui estão todas as trilhas que você irá percorrer no curso teórico até o término do seu contrato de trabalho. A primeira trilha é a introdutória. São 15 dias consecutivos que você vai fazer online pela plataforma de aprendizagem do IPAC chamada academia promovida. Quando terminar a trilha introdutória, você irá começar suas atividades práticas na empresa por 4 dias na semana. E, em paralelo, com as atividades práticas, você terá que fazer o curso teórico no IPAC uma vez na semana. Essa se chama trilha específica e terá que ser presencial aqui no IPAC. Certo! E ainda terá um dia extra de curso por mês, chamado Trilha Inovação e Criatividade pela Academia IPAC. Ah, e como posso entrar na academia? Você diz acessar o site? Sim, isso mesmo! Fica tranquilo! Vamos te falar sobre isso no próximo vídeo. Ah, tá ótimo! E o que mais preciso saber sobre minha jornada de jovem aprendiz? Calma, que esse é só o começo. Fique ligado para saber mais sobre o passo a passo do jovem aprendiz. Já curtiu? Compartilhou? Acompanhe o IPAC aí!